Um coletivo de apronto antes de viajar. Foi assim que a garotada do Motoclube Sub-15 fez o seu último treinamento na quinta-feira para jogar no interior do Amazonas. O próximo torneio a ser disputado é a Copa Norte em Porto Velho. A gente está com uma equipe muito boa, tá? E a garotada eu tenho muita confiança neles, eu já vim treinando eles há muito tempo, tá? E a gente está com uma equipe boa. E a preparação do moto para disputar a Copa Norte já começou. A equipe vai disputar dois amistosos em um Maitá. Contra o Cruzeiro e Grêmio, duas equipes locais. A viagem já está marcada para este sábado, às 9 horas da manhã. A parceria é que nós já recebemos convite lá dos colegas lá do Maitá e nós estávamos devendo, né? Então agora nós conseguimos o apoio aí do Governo do Estado para a condução, né? E nós estamos agora se deslocando agora sábado, às 8 horas da manhã, aqui de Porto Velho, destino Maitá, fazendo dois jogos, um na parte da tarde no sábado e o outro na parte da manhã no domingo, retornando às 18 horas a Porto Velho. O torneio é promovido pela ASEEL, Associação dos Empregados da Eletronorte. Além do moto, equipes de Jaru, Rio Branco e Maitá já confirmaram presença. A gente está com esse projeto esse ano de fazer o intercâmbio, não só dentro do Estado, mas fora do Estado. Vamos dessa vez viajar no próximo sábado para o Maitá, fazer essa interação, esse intercâmbio, medir nossa técnica, nossa força com o Maitá, depois deveremos ir para Guajará, aqui para a BR-364. Com esse projeto de desenvolver o nosso futebol, principalmente através do clube, que você sabe que o motoclube é um dos maiores valores esportivos e, por que não, cultural aqui do nosso Estado.